Música E aí que lua, olha no olho, tá preparado pra isso? Tá preparado pra ver o barreto quebrando o seu teito, arrancando o sorriso? Eu não sei qual que é a sua motivação, mas eu sei que quando eu abra a boca eu acabo com toda a sua respiração Você vem aqui para o calçadão pra concluir sua missão, só que infelizmente na minha frente eu vou deixar seu corpo jogado no chão É isso que vai sobrar, isso que eu vou construir, você aqui vai parar pra escutar e vai aprender como se faz no fim Sabe por que? Isso é freestyle, isso é ataque, tô na batida Você veio bater de frente com a sua morte e acabou encontrando a sua própria vida Minha vida, mano, você tá ligado que agora eu te explodo? Você tá aqui no caldeirão, você é só a linha e hoje eu taco fogo Você tá ligado de frente com a vida? Mas não dá nada que essa é a batida Quando eu encontrei de frente com a morda, percebi quanto que a minha é sofrida Você tá ligado aí? Então que se foda meu mano que isso é uma guerra Eu sou palestina mano, com certeza eu garanto a rima, sou lá de taquera E aí Barreto, trumei com a vida, sabe o que eu falei para ela Que eu acho que ela tá em falta, não nos condomínios e sim nas favelas Aê, esse aí foi só o primeiro round, certo? Aê, por ordem de rima, certo? Muito barulho para quem gostou das rimas do Barreto Complicado, diferentemente, barulho mal para cima para quem gostou das rimas de Ilua Pelo 1 a 0 certo e tudo que vai Volta! A gente tá perdido, a gente tá perdido, a gente tá perdido A gente tá perdido, a gente tá perdido Aê, vai pro Certo, família Aê, só que não é rato de bico e vai ficar com as duas mãos Baixa a manja mesmo A quem é rato de bico e vai ficar com as duas mãos Eu vim puxar pães, você não é né pães? Ele tá pães, pães vão passar Vol, 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 vol Minha vó é confeiteira, fez brigadeiro piscar que o que vocês querem ver Saque! Vó é confeiteira, fez brigadeiro piscar que o que vocês querem ver Aê, então demorou, mando a rima, com certeza o mano não perde a linha Porque eu vou fazendo isso aqui, vou contando histórias que são juntas com a minha Cê não entendeu agora, por isso eu explico, ô camaradinha Isso é uma guerra, o melhor soldado que vocês tem esqueceu a festa na escrivaninha Pô, então ele não trouxe, sabe né mano que isso não é doce Quando eu faço essa porra, meu mano, é desde os doze mostrando, né pose Tamo na guerra, tô no caldeirão, rima sempre é maluca Mas no caso nós é o saci, furacão sempre em cima das cuca Eu sei que quando eu abro a boca o seu pensamento se estressa Cê não tá pronto pra conversa, meu melhor soldado nem precisa de peça É isso que você não entendeu, sabe que você se perdeu Tô te mostrando freestyle e conduz, mano, o barretão é a luz do meu Beat bem, eu vou matar, você sabe eu vou ensinar Até o seu time olha para mim e se segura pra não vir gritar Sou a luz do escuro, eu tenho conteúdo Pensei que a vida era sofrida, até perceber que eu tinha tudo Sabe por que que a verdade dói? Seu pintamento se corrói Quando eu tô com os boy, vejo o quanto eu sou favelado E quando eu tô com os favelado, vejo o quanto eu sou boy Terceiro round, terceiro round de sete E aí rapaziada, e aí rapaziada E aí rapaziada E aí rapaziada Vamos dar uma tensão caralho E aí família, antes de tudo, vocês pediram terceiro, toma terceiro na lata, barretão na bolsa Vamos que vamos, é tudo junto, você é puxado a ti Soltarão minhoso E aí Jato O parceiro vai puxar É de baixo, é de baixo E aí família, levanta a mão, terceiro round de sete E aí família, levanta a mão, terceiro round de sete E aí família, levanta a mão geral, família patroa E aí família, vem Aê, toma atenção no grito, nosso parceiro A gente vai puxar Vai chegar, vai chegar Vai chegar Vai chegar Olha como ele vem A avião de cocaína, Bolsonaro, traficante O que vocês querem ver? �ados Atirão que separa o militado do militante A favela chora o que? CEM! Como eu vou falar que a vida é sofrida? Se eu tenho um voz e posso ser MC? Como eu vou falar que a vida é sofrida? Se eu tenho casa e cama pra dormir? Como eu vou falar que a vida é difícil? Se eu tenho boca pra falar? Se eu tenho mente pra pensar? E uns vela saco pra matar! Sabe eu vou além, se agradece que cê tem Esquecendo que outros não tem Né não? Mas calma agora não tem guerra O seu time guerreia sem peça O meu time nem começa as guerras Calma irmão, calma, respira, respira Uns cara é contra a arma Outros pega e atira É cama? Pra onde dormir? Sou inteligente Kingstar é igual o país Um lado sente e o outro não sente O outro sente e o outro sente Demorou então o meu camarada Mas sabe qual que é o lado que sente? O que sente o movimento que eu faço na quebrada Cê tá ligado que é Kingstar Então demorou que é assim Mas onde que o Kingstar? Eu esqueci disso quando vi a Queen Todos faz o movimento Eu sigo improvisando Viatura também é movimento Quando a roda dela tá girando O movimento não é tudo bem parceiro Seja esperto Sai do Minecraft Você não consegue dormir Porque tem moldo por perto Demorou então meu truto Eu vou cair nesse teu jogo A jorda da viatura roda e nós coloca Pegando fogo na verdade não Até porque não compreendeu Eu só te trouxaria uma viatura Pra queimar o próprio Steve no pneu Eu queimaria Eu rimaria Mas eu entendi qual é a função Da minha periferia Além de matar Eu ainda faço flow Eu deixo ele vivo Pra gritar no Pocket Show No Pocket Show Demorou tá preciso Uma hora mata e outra morre Na guerra cê tá indeciso É isso que eu percebo Demora então rapaz Eles gritam no seu Pocket Show Deveria agradecer que é um grito a mais Ooooo Vai parado É isso caralho É isso É isso Cara merece Certo Aê Caldeirão Vai muito barulho pra essa batalha familiar Ooooo Aê Por ordem de rima Voto consciente Terceiro round Certo Muito barulho pra quem gostou das rimas do Barreto Ooooo Barulho pra quem gostou das rimas de Quirua Barulho pra quem gostou das rimas do Barreto